Esse tema vem bem a calhar, porque assim, a gente tem alguns problemas e às vezes no fim de semana o cliente acabou ficando sem internet, aconteceu algum problema. Minha internet teve uma redução, enfim, ou foi cortada, paguei no fim de semana. Volta automaticamente o meu link, sobe na hora, ele volta a funcionar em minha internet? Não, o pagamento final de semana, ele é um, digamos assim, ele é um pouquinho problemático, né? É, o que acontece, domingo a gente não tem recebimento aqui na empresa e os bancos só dão retorno pra gente via site, via o extrato bancário, só na terça-feira. Então, fica domingo e segunda, se nós for pelo meio normal, que é pegar o arquivo de remessa, alimentar o sistema, o sistema bater com o boleto que foi pago, o valor que foi pago, com o que está no sistema e dar a baixa do cliente, ia funcionar perfeitamente. Mas a gente só tem retorno terça-feira, esse é um dos grandes problemas no final de semana. Então, assim, se houver uma redução, se houver algum problema, por mais que o pagamento tenha sido feito no fim de semana, através dos aplicativos de banco, se o cliente ficasse sem internet, não seria culpa do provedor, nesse caso. Automaticamente, Leandro, pelo aplicativo do banco, se você for fazer um pagamento sábado ou domingo, ele já vai jogar pra uma data útil, né? Então, você não vai conseguir que exista compensação no sábado ou no domingo, né? Só que ele fazendo isso, o banco vai identificar só na segunda-feira, segunda-noite ele vai gerar o arquivo, pra enviar pro cliente dele, que somos nós, aí a gente vai fazer a captação do arquivo na terça de manhã, daí vai vir o reconhecimento do pagamento. Então, realmente, isso é um problema, né? Já se fala em algo mais online e tudo, mas final de semana não é dia útil, é um problema, é um grande problema, na verdade. É um problema, né? 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 Obrigado.